O Bosque da Ciência fechou as portas para a visitação ao público. A falta de recursos e o quadro reduzido de servidores são os motivos alegados pela direção. O Lago do Puraqué, o peixe elétrico, secou. O espaço do Jacaré-Açu, o maior da Amazônia, está assim, abandonado. O que era uma das maiores atrações do parque, deu lugar ao mato e o lodo. Peixes, tartarugas e a ariranha, mamífero que tem parentesco com a lontra, agora estão sem destino. Só no ano passado, o Bosque da Ciência recebeu cerca de 100 mil visitantes. Agora, em 2019, foram cerca de 45 mil estudantes que estiveram aqui no parque. Aqui a gente tem um mapa com algumas das atrações. Por exemplo, a Ariranha, o Lago Amazônico e o Viveiro dos Jacarés. Muitas dessas atrações vão deixar de existir e vão ficar apenas na lembrança. As trilhas para caminhadas estão neste estado e ficou perigoso. Já a brincadeira das crianças também virou risco sem manutenção. Reginaldo Luciano, da etnia ticuna, há 19 anos trabalha nesta maloca, expondo peças de artesanato de tribos da Amazônia. Hoje, ele recebeu a notícia de que vai precisar deixar o parque. Fiquei triste, né? Porque daqui que a gente tira nosso de pão de cada dia, né? E hoje não funciona, não tem visita. Visita maloca, né? Aqui que a gente vende nossas coisas, nosso produto, artesanato. O canto do sapo cururu vai precisar de uma nova casa. Um dos animais mais procurados para ser visto no parque é o símbolo do bosque, o peixe-boi. Mamífero que chega a pesar mais de 250 quilos e tem a pesca proibida na Amazônia. Aqui existem pelo menos 50. E o destino deles é incerto. A direção ainda vai estudar se os animais devem permanecer no local. O bosque ficou com apenas quatro servidores. Segundo a direção, a falta de recursos federais obrigou o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, a fechar as portas. E aponta como uma das saídas a terceirização da administração do bosque. Por enquanto, apenas os pesquisadores vão poder ter acesso ao local. Makiko é japonesa e há dois anos faz mestrado aqui em Manaus. Ela estuda a alimentação de macacos. Será uma das poucas a continuar contemplando a beleza do bosque. Uma pena mesmo. No final da tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Manaus anunciou que vai assinar um termo de cooperação com o IMPA para repassar recursos financeiros e manter o bosque da ciência aberto pelos próximos três meses. período no qual a Secretaria Municipal de Finanças deve custear um plano de viabilidade econômica com vistas à terceirização do bosque. O Blotin em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Namira. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri